Olá, amigos! Estevão Romero aqui, mais uma vez, bem-vindos ao segundo episódio do Graxa. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de reforçar loja.canalcena.com. As estampas do momento, desenvolvidas pelo nosso estilista Caius Augustus, estão lá disponíveis. A primeira camiseta foi Sucesso de Vendas, que é o logotipo da... a cópia do logo do Sepultura. Ah, toca essa sirene mesmo, porque hoje o programa é sobre Sepultura, não vai ter jeito. Já tem sirene até no título aí, então... foda-se! Loja.canalcena.com, garanta sua camiseta de roqueiro descolado e ajudem a fortalecer o canal. Toda a grana de venda de camiseta serve para a gente pagar as contas, as despesas aqui do canal, e esse som é sempre bem-vindo. Se você não segue o canal Sena nas redes, estamos no Instagram, estamos no Facebook, e se você é adepto do Telegram, tem o canal de transmissão do Telegram do canal lá. E é isso, então vamos entrar no assunto do vídeo. Como alguns de vocês sabem, eu trabalhei por muito tempo com Sepultura. Eu comecei a trabalhar com Sepultura em 97, dezembro de 97. Fiquei lá, entreindas e vindas, fiquei lá com eles por mais de 20 anos, cuidando de toda a parte de internet, de foto, de vídeo. Eu registrei sei lá quantas turnês, sei lá quantos HDs tem aqui de foto e vídeo dessas turnês todas, tem coisa pra caralho. E nesse vídeo de hoje, quem segue meu canal provavelmente já viu esse vídeo lá no meu canal, mas eu quis fazer uma versão nova desse vídeo, mostrando o ônibus por dentro, porque desde que esse vídeo foi ao ar em 2018, surgiram muitas perguntas, então eu quis fazer uma versão 2.0 desse vídeo e acrescentar algumas informações que faltaram no primeiro vídeo. Bom, como vocês já sabem, Sepultura faz turnê na Europa desde 89, assim como infinitas bandas desde sempre, e Europa e Estados Unidos são provavelmente os dois mercados maiores pra esse tipo de turnê, e também provavelmente os dois lugares que você consegue fazer propriamente uma turnê usando um tour bus, como caso durante esse período da turnê. Dá pra fazer uma turnê dessa aqui no Brasil, na América Latina e tal, mas é tudo muito mais caro e muito mais difícil, as distâncias entre as cidades onde você pode fazer shows são bem maiores, local um ônibus desse é muito mais caro, então acaba tornando inviável, e aqui no Brasil acaba sendo mais fácil, mais barato fazer uma turnê de final de semana usando avião, que é o que muita banda faz, né? É muito difícil você pegar uma van ou um ônibus e sair rodando pelo Brasil. É possível, rola, Nervo Caos já fez, teve um monte de banda que já fez, mas é um negócio bem mais custoso, ainda mais quando você tem uma equipe grande, né? Bandas pequenas quando vão pra Europa ou pros Estados Unidos, costumam alugar uma van, e nessa van vai a banda, mais alguém que viaja junto com a banda, e entra também o equipamento todo da banda, né? Então normalmente viaja com cabeçote de guitarra, com bateria completa, com instrumentos e tudo mais, assim como Sepultura ou outras bandas, né? No caso Sepultura, eles usam um ônibus com uma carretinha, que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, uma carretinha com todo o equipamento dentro. Essa é uma carretinha pesada, nessa turnê que a gente estava em 2018, acho que a carretinha estava com 4 toneladas de equipamento dentro. Mas pra bandas pequenas a realidade é outra, né? Então acaba alugando uma van que custa em torno de 100 euros por dia, a van, e se você converter isso pra real, lógico que o valor fica alto, mas como o orçamento da turnê é em euro, 100 euros acaba sendo um preço relativamente ok dentro do orçamento em euro da turnê, né? E numa turnê de van, as bandas pequenas costumam chegar no lugar do show, faz o show, almoça, janta, seja o que for, dependendo do horário, faz o show e dorme na própria casa de show. As casas de show lá na Europa, elas têm uma estrutura muito boa pra receber bandas, então normalmente tem uma área pras bandas dormir, tem uma área com beliches, com chuveiro e tudo mais, então as bandas normalmente chegam na cidade, são recebidas com refeição, fazem o show, e acaba ficando pela casa de show mesmo, dormindo por lá, ou vai pra dormir na casa do promotor ou de alguém que esteja recebendo a banda, né? Isso é bem comum. No caso de bandas maiores, como é o caso do Sepultura, são quase 20 pessoas viajando junto. Então a logística disso tudo é muito diferente, porque você não pode chegar numa cidade, fazer um show e colocar 20 pessoas num hotel, pra depois no outro dia acordar essas 20 pessoas e pegar a estrada. Acaba ficando um processo lerdo, por isso que existem os tourbuns. Os tourbuns são como se fossem casas dentro mesmo, né? Então esses tourbuns, dependendo da configuração, eles podem acomodar até 20 pessoas, dormindo, confortável, com uma cama em tamanho natural, não é cama, mini cama nem nada, é uma cama de verdade mesmo, vou mostrar também no vídeo pra vocês. E o Sepultura usa um tourbuns muito legal na Europa, que é alugado. Não conheço o bando aqui, tem um tourbuns próprio, porque não faz sentido. Tem muitas empresas lá na Europa que você pode alugar esse tipo de ônibus, com motorista, que cuida da manutenção e tudo mais. Então, normalmente, você faz um orçamento com uma empresa de locação de ônibus e fala, a minha turnê vai ter 60 dias e eu preciso de um ônibus pra 16 pessoas com motorista e o roteiro é esse. No roteiro, a empresa vai definir se vai precisar de motorista reserva, porque às vezes tem viagens que são 24 horas dirigindo, sei lá, tô chutando, mas já teve caso, teve uma viagem que a gente fez uma vez que foi, sei lá, não vou lembrar, foi tipo Espanha-Suécia, um negócio assim, não foi isso, mas foi um negócio absurdo, foram 23 horas dentro do ônibus. Então, a empresa mandou dois motoristas além do nosso motorista oficial, pra eles poderem ficar revezando e o ônibus não parar, porque era um show, a gente tinha um dia só pra fazer essa viagem e o ônibus não podia parar. Então, tem esses casos que essa parte de logística, de motorista e tudo mais, a empresa cuida e faz essa inteligência pra que o roteiro da banda seja cumprido. Então, numa turnê de tourbuns, o que acontece é o seguinte, a banda chega no lugar do show, normalmente chega na Europa, em alguma cidade, quase sempre é na Alemanha, porque é onde fica a maioria das empresas de ônibus, ou fica na Alemanha ou fica na Inglaterra, então é bem comum uma turnê do Sepultura começar sempre pela Alemanha, porque é de onde parte o ônibus, onde aluga equipamento também. Então, normalmente a banda chega em alguma cidade da Alemanha, pega o ônibus, vai pegar equipamento e cai na estrada. O ônibus para nos fundos da casa de show, a equipe descarrega o equipamento e monta o palco. Acabou o show, desmonta o palco, coloca tudo dentro da carretinha no ônibus de novo e parte pra próxima cidade. Então, normalmente a gente acaba o show, vai pro ônibus umas 2, 3, 4 da manhã, fica dentro do ônibus bebendo um pouco e vai todo mundo dormir e viaja dormindo todo mundo. O motorista tem o horário invertido, ele dorme durante o dia e fica acordado dirigindo à noite. Então, vira uma casa pra todo mundo, né, esse ônibus. Todo mundo mora, a gente sai do show e fica confraternizando lá depois do show, bebendo uma, jogando videogame, não sei o quê. Acorda de manhã, o ônibus já tá na cidade que vai ser o próximo show e vai fazendo isso. Já teve show, já teve turnê que a gente fez de 38 shows seguidos. Então, você imagina, atravessar a Europa inteira, cada dia você tá numa cidade, cada dia você tá num país diferente. Você entra num ônibus num país, dorme, acorda em outro país, faz show e 38 dias sem folga, sem descanso, sem nada. É bem cansativo. Então, quanto mais confortável for o ônibus, quanto mais tranquila for a equipe, essas turnês ficam muito mais fáceis, né. Enfim, já falei pra caralho. Se vocês tiverem perguntas, mandem suas perguntas, eu vou responder. Eu tentei colocar o máximo de informação que eu tinha complementar aqui em relação ao outro vídeo. Vamos mostrar o ônibus. Uma última curiosidade, esse ônibus que a gente usou em 2018, era um ônibus 2011, então o ônibus já tinha 7 anos e ele tava com 1 milhão de quilômetros rodados. Pode parecer muito pra gente que a gente tá acostumado a carro com 100, 150, já ser um carro velho, mas um ônibus desse com 1 milhão de quilômetros rodados é um ônibus novo ainda. Eles costumam aposentar esses ônibus com cerca de 8, entre 7 e 8 milhões de quilômetros rodados. Então esses ônibus rodam por quase 20 anos, é igual avião, né. Roda por um tempão, assim. E são ônibus muito legais, muito confortáveis. Motor V12, 500 cavalos. Você não entende muito essas merda, mas é bem potente e bem forte. Então é isso, vamos lá. Vou dar o play aqui e vou acompanhar o vídeo com vocês e mostrar esse ônibus por dentro. Então aqui do lado de fora, aqui é a casa de show. E normalmente o ônibus fica parado aqui fora. Tem um trailer com todo o equipamento. A gente tá com um trailer aqui com quase 4 toneladas de equipamento. Obrigado, hein, helicóptero? Tá rolando uma manutenção aqui na eletricidade bem agora. Enfim, então o ônibus viaja com o trailer engatado, com todo o equipamento. Então aqui a gente carrega tudo. Bateria, guitarra, amplificador. São 4 cabeçotes, até coisa pra caralho. A gente sempre viaja com o trailer bem cheio e pesado. E esse aqui é o ônibus. É um ônibus de dois andares. Vamos entrar lá, vou mostrar pra vocês. Tem um código aqui secreto pra abrir a porta. Você digita o código. A porta abre. Então estamos aqui dentro do ônibus. Corta a escada que leva pro segundo andar. Onde ficam as camas e a sala de estar. E aqui embaixo a gente tem um banheiro. Agredabilíssimo. Não pode cagar. Então o acordo mútuo de todo mundo é que não se caga no banheiro do ônibus. Só pode fazer xixi. Pra manter ele sempre limpo e cheiroso. O Matias que é o motorista do ônibus. Ele é um cara extremamente cuidadoso. E ele que faz a limpeza. Normalmente esses caras que dirigem ônibus. No caso o Matias é esse aqui. Matias é o motorista do ônibus. Não sei, hi Matias. Ele tá se escondendo porque ele disse que não fez a... Ele não fez a faxina do dia. Hoje ainda no ônibus. Ele disse que eu tô com vergonha de mostrar o ônibus bagunçado. Um detalhe legal sobre esses caras que dirigem os ônibus. Eles ficam seis meses escalados com o mesmo ônibus. Então eles moram por seis meses dentro desse ônibus. E imagina quantas bandas eles não dirigem durante seis meses. Então essa turnê de sepultura que a gente fez foi aproximadamente 30 dias. Ele ia deixar o sepultura no aeroporto e já começava uma outra turnê. Então ele fica seis meses rodando direto dentro desse ônibus. E cuidando do ônibus como se fosse a casa dele. E recebendo a gente como se fosse convidado dentro da casa dele. Todo dia de manhã que a gente saía pra montar um palco ou pra alguma coisa. Quando voltava depois do show. A cama tava toda estendidinha. Com um chocolatinho, bombonzinho lá e tal. Tudo perfumado. Era bem legal. Essa aqui é a sala de baixo. Tem geladeira cheia de bebida. Tem uma mesinha. Normalmente a gente traz o que sobra de comida dos camarins. A gente traz tudo aqui pra dentro do ônibus. Pra ter sempre comida durante as viagens. Só que a gente tem umas mesas. Jantar, TV, videogame. Tem mais mesa aqui. Essas janelas todas abrem. O ônibus fica até estacionado aqui do lado do vênio. E quando o ônibus fica estacionado. Eles ligam o ônibus na tomada pro ar-condicionado ficar funcionando. E todas as partes elétricas do ônibus ficam funcionando com a energia da casa de show. Então, logo que chega, o Matias sai do ônibus. E plugou o ônibus na tomada na casa de show. O Matias, assim como os outros motoristas que a gente já pegou. Eles são... Eles praticamente moram nesses ônibus, né? Então, eles recebem bandas toda hora aqui. E eles tratam o ônibus como se fosse casa deles mesmo. Então, todo dia de manhã ele vem, faz uma faxina no ônibus. Arruma todas as camas. Faz tudo... Deixa tudo arrumado. E o Matias, especialmente, é um cara bem... É um dos motoristas mais neuróticos com limpeza que a gente já pegou. Então, é bom pra caralho. O ônibus tá sempre cheiroso. Se cai um amendoim no chão, ele para o ônibus pra recolher. A gente brinca que se ele houve um copo caindo, ele estaciona o ônibus e vem limpar. Exagero, né? Mas é quase isso. Ele é bem cuidadoso. Então, o ônibus tá sempre limpo e arrumado aqui. E esses caras são muito bons motoristas. O ônibus é muito grande. Então, você vê umas manobras que eles fazem com o ônibus. É bem absurdo, assim, o nível de precisão que eles conseguem. Uma coisa que eu não falei quando mostrei o banheiro. Não tem chuveiro. Nesse ônibus específico, não tem chuveiro. Tem ônibus que tem chuveiro. No caso do Sepultura, as casas de show normalmente oferecem essa estrutura. Normalmente tem chuveiros na casa de show. Então, normalmente, acaba o show, a gente faz uma fila pra todo mundo tomar banho, pra poder ir pro ônibus. Às vezes, não dá tempo. Às vezes, tem que montar e ir pro ônibus sujo mesmo. Não tem jeito. E, às vezes, quando a casa de show não tem chuveiro, o que o promotor faz, ele aluga um quarto de hotel ali perto. E leva todo mundo pra tomar banho nos quartos de hotel, pra depois poder ir pro ônibus e pegar a estrada. Então, aqui tem os quartos com as camas. Tem um quarto aqui no fundo. Aqui a gente tem oito camas. Então, normalmente, quando começa a turnê, a gente entra no ônibus, cada um escolhe sua cama. E é onde vai ficar por 30 dias. Já teve turnê de até 60 dias. As camas de cima tem uma janela. Você consegue ver lá fora. Dá pra ver o que tá acontecendo lá fora, quando tá chegando num lugar de show. Então, as camas de baixo não tem janela. E todas as camas, elas têm... Tem essa cortininha pra você fechar e ter um pouco de privacidade. Então, não dá pra... Quando você tá dormindo, fica bem tranquilo. Tem ar-condicionado dentro aqui também. É bem suave. E todas as camas, no caso aqui a minha, tem também um suporte que a gente usa pra deixar a roupa suja ou guardar coisa. As camas também tem tomada. Tem aquela... A tomada de... Pra carregar telefone. Tem uma luzinha de leitura, que eu não consigo pegar. Luzinha de leitura e um porta-copo. Pra deixar uma garrafa. Não é uma cama grande, mas não é uma cama pequena. É uma cama de solteira, é um colchão quase de tamanho normal que tem aqui. Perguntaram pra mim se tem cinto de segurança na cama. Não tem cinto de segurança. Na verdade, eu não sei como é que é a legislação lá, mas não é obrigado a ter cinto de segurança. Mas é muito seguro. As estradas são muito retas, são muito planas. É muito tranquilo de dirigir lá. Você mal sente curva no ônibus também. É bem tranquilo. Mas sim, tem. Tanto que um dos acidentes mais conhecidos é o do Cliff Burton, do Metallica. O ônibus tombou por causa da neve, escorregou na neve. O ônibus tombou e ele foi arremessado pela janela. Talvez se tivesse cinto de segurança, ele não tivesse morrido. Não sei como é que é a circunstância do acidente. Não vou opinar nisso agora. Mas, como eu falei, as estradas são muito tranquilas. As pessoas são muito tranquilas no trânsito lá. É um trânsito rápido, mas todo mundo muito educado e muito respeitoso. Principalmente caminhões e ônibus, que são os veículos grandes da estrada. Eles estão sempre na faixa da direita, sempre sinalizando um para o outro quando vai fazer outra passagem, quando tem perigo. É bem tranquilo. Nunca tivemos problema nenhum. Nunca precisou de nada. E daí aqui em cima ainda tem uma sala, que é a sala de... É outra sala de estar que a gente usa para... Normalmente depois de show a gente vem para cá para descansar. Tem videogame aqui, então eu vou colocar um insert do pessoal jogando videogame aqui. A gente fica... A gente tem jogado bastante o GT5 aqui. Eloy, o maior cortador de grama no GT5. Tem uma PlayStation 3, uma TV grande. Então dá para passar o tempo aqui, quando não tem muito o que fazer. Dependendo do lugar do show... Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui com essa luz. Tem isso aqui também. Você pode mudar, escolher a cor da luz. E também essas janelas abrem, né? Então, por exemplo, quer ver? Consigo abrir as janelas. E consigo abaixar a TV também. A TV é uma janela, no caso, né? Você esconde a janela. 100% luxo. É um ônibus caro. Eu acho que um ônibus novo desse custa coisa de 500, 600 mil euros. A alocação desse ônibus é cara. Custa... Acho que custa em torno de 900 euros por dia, o aluguel de um ônibus desse. Mas, se você fizer uma conta, 16, 17 pessoas dentro de um ônibus, viajando, dormindo, comendo, tudo lá dentro, é muito mais barato e muito mais rápido do que você colocar essas 17 pessoas num hotel. Se qualquer hotel que você colocar essas pessoas, você vai gastar muito mais que 900 euros por dia e vai ficar parado, perdendo tempo de turnê. Porque você podia estar fazendo show. E é uma sala bem agradável que vem. Tá aberta. Fica bem melhor. Daí, quando não tá usando a TV, a gente deixa a janela aberta. Aqui de manhã, eu normalmente sou o primeiro a acordar sempre aqui no ônibus. Então, eu venho cedinho pra cá, pra essa sala. Abro a janela, a gente consegue ver a estrada, acompanhar o caminho. É bem foda. Tem algumas estradas que são bem bonitas. Chegando aqui na Suíça esses dias, é bem legal. Vir dirigindo. Vir a estrada dirigindo pelos Alpes. E daí, como tá todo mundo dormindo, normalmente eu fico tranquilo aqui, quieto, editando os vídeos. Aqui nessa sala. O ar-condicionado aqui é bom também. Não balança muito. A gente tá no segundo andar do ônibus. Então, é bem estável, bem tranquilo aqui. É bom que tem ônibus confortável, porque normalmente a gente fica em turnê. Já teve turnê que a gente ficou 60 dias trancado no ônibus. Então, são 16 pessoas convivendo na mesma casa, que é o ônibus. Praticamente direto, né? E sozinhas. Então, tem que todo mundo ajudar, cuidar, deixar manter o ônibus sempre limpo. A Sepultura não é uma banda, nem a equipe, nem a banda que faz muita bagunça. Então, normalmente a gente sai do show, vem aqui pra sala de baixo, toma uns vinhos, toma um whisky. E vai cada um pra sua cama, dorme tranquilo. E no dia seguinte, show. Então, é uma tonia que você tem que descansar bastante, porque tem show direto. A gente tá no... Porra, eu tô muito mais estiloso de bigode. Só a nata. É a única pessoa no mundo que reprova esse bigode aqui. Maravilhoso. É uma tonia que você tem que descansar bastante, porque tem show direto. A gente tá no sexto, sétimo dia seguido. E é bem cansativo. Hoje a gente tá numa casa de show bem legal, então não fica ninguém no ônibus. Tá todo mundo lá na casa, porque tem a comida lá, tem... Tem o camarim, tem sofá, tem tudo pro pessoal ficar tranquilo. Normalmente quando é festival, que a estrutura é um pouco mais improvisada, a gente acaba ficando no ônibus também. Então, tem que manter ele sempre limpo e arrumado. E no ônibus tem ar-condicionado, né? Tá um verão desgraçado aqui. A gente tá sofrendo de calor. Daí, às vezes, o ônibus serve de abrigo pra ficar todo mundo tranquilo e frio. Agora aí sou só eu fazendo graça. Mas é isso, tá mostrado o ônibus. De novo, se vocês tiverem mais perguntas aí, façam suas perguntas pra eu esclarecer. É legal pro caramba fazer uma turnê de tour bus. Quem dera, toda a banda pudesse ter uma chance de fazer uma turnê como essa, porque é incomparável, é muito legal. Você tá morando e tocando e viajando e vendo as coisas, é muito louco. E o Sepultura é uma banda que sempre fez questão de ter ônibus bom na turnê. Isso que é uma coisa legal. Tem muita banda que tem uns ônibus chechelento. Porque esse ônibus, essa empresa normalmente, ele pega... Depois que esse ônibus tá um pouco mais velho, as empresas têm um padrão pra manter, né? Tem empresa de tour bus que só lida com os modelos novos, que são os caras que fazem, por exemplo, as turnês de Fórmula 1. Esses caras pegam esses ônibus, rodam uns anos com eles e vendem pra uma empresa secundária, que daí coloca pra banda de metal usar, um ônibus um pouco mais caído. E vai passando de empresa pra empresa até esse ônibus ficar estupiado. O Sepultura nunca pegou um ônibus muito fodido, mas a gente já viu uns ônibus de bandas de abertura, por exemplo, uns ônibus cansados e difíceis. E o ônibus parava e banheiro não funcionava, era triste. Então, é muito legal do Sepultura, porque eles estão sempre... Como eles fazem muita turnê na Europa, as turnês são extensas e é um negócio cansativo, eles sempre têm essa preocupação de ter um ônibus confortável pra equipe, todo mundo ficar tranquilo. O ônibus não é a estresse, entendeu? A única preocupação da equipe e de todo mundo é fazer o show e voltar pro ônibus e ficar tranquilo. É muito legal isso e é muito bom que o Sepultura consegue manter um patamar desse por tanto tempo, né? Porque é uma despesa cara e que eles fazem questão de manter desde sempre. Muito obrigado, amigos! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa versão nova do vídeo. Quem acompanha o meu canal provavelmente já viu esse vídeo lá no meu canal, mas hoje eu tentei trazer um pouco mais de informações pra deixar o conteúdo um pouco mais rico. Assim que puder, lógico, eu trarei conteúdos inéditos pra cá, né? Estamos pensando em algumas coisas, alguns assuntos pra abordar aqui que dê pra fazer remoto. Mas a graça, lógico, é sempre estar na estrada e mostrar tudo como funciona. Esse é o intuito do Graxa, mostrar tudo como funciona no backstage do show e da música. Mas em breve teremos conteúdos inéditos aí pra vocês. Muito obrigado e até o próximo programa. Sigam o canal, não se esqueçam, deixem seu comentário, dá like, sininho, tudo essas merda aí. Obrigado! 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 Obrigado!